Em relação ao ministro Ciro, da Casa Civil, inclusive, uma das críticas que você fazia a ele, ao presidente Bolsonaro em 2018, é que ele não teria articulação, que ele não conseguiria construir junto ao Congresso Nacional. O ministro da Casa Civil tem que construir junto ao Congresso Nacional. Ele é uma pessoa que tem uma influência política grande e que ele faz com que as pautas do governo possam caminhar, que ele tenha um canal aberto de diálogo com os parlamentares. Muito se fala aqui do centrão. Ah, porque o centrão isso, o centrão aquilo. Quem elegeu o centrão foram os brasileiros, foram os cidadãos que foram lá e voltaram. E o presidente precisa lidar com o Congresso Nacional. E para fazer essa ponte, esse relacionamento com o Congresso, ele entendeu que o melhor nome ali era o Ciro Nogueira, que eu reitero, não tem nenhuma acusação contra ele no governo Bolsonaro. Bom, ele só é réu no maior escândalo de corrupção da história do país. Mas além disso, depois do PT para agora, ele se tornou um novo homem. Então é realmente complicado essa argumentação. Agora, eu concordo plenamente que você precisa dialogar, sim, e que você precisa ter a articulação política com o centrão. Agora, nomear um sujeito que foi réu no Petrolão da Dilma, isso para mim é injustificável. E segundo, o Bolsonaro precisaria pelo menos reconhecer que o discurso dele de campanha é mentiroso, porque ele dizia que preferia perder a eleição do que ter que fazer o que outros governos fizeram, de ter essa relação com o centrão, nomeando inclusive gente que é réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Dava para você nomear ministros vindos desse grupo chamado centrão sem envolvimento com o escândalo de corrupção. Então, por exemplo, a ministra Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, era uma ministra que veio do centrão, que veio de um grupo que não tem a convicção ideológica, independentemente do governo que está lá, que geralmente fazem parte da base do governo, mas que não tem escândalo de corrupção por cima e que tem um perfil técnico para ocupar aquele cargo. Dava para você fazer as nomeações sem você precisar ceder para réus no mensalão, no Petrobras. O que ele acha da censura que está sendo praticada agora pelo TSE a pedido do Lula e se ele entende que há um risco à liberdade de expressão e à liberdade do povo brasileiro caso o Lula retorne à presidência da República? Eu não tenho a menor dúvida de que existe um risco para a liberdade de expressão caso o Lula vence, de que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral de aumentar os próprios poderes é bizarra. Inclusive, ingressei com um projeto de lei para que esse tipo de atitude não só deixe de ser só bizarra, mas para ser ilegal. O Tribunal Superior Eleitoral avança nas próprias prerrogativas. O Tribunal Superior Eleitoral, ele agora é o que a gente chama de juiz Hércules, ele mesmo vai lá e exerce o poder de polícia e ele mesmo pode censurar e tirar das redes aquilo que considerar. Aliás, se o TSE quiser tirar essa live do ar, eu chamo o Lula de ladrão, chamo o Lula de bandido, digo... Você quer me fuder, vai tirar o meu canal, porra, não faz isso comigo. Pode vir, pode vir, porque é o canal do Rica Perrone, o CPF dele é o... Brincadeira, mas eu continuo dizendo, e o Rica também continua chamando o Lula de ladrão, independentemente disso, que acho que nenhum de nós três aqui... Eu não, parei, depois que ele foi descondenado, eu parei com medo de... Eu chamo o PT de quadrilha. Então, eu, na minha responsabilidade, pode vir na minha física, que eu continuo chamando de ladrão, eu continuo chamando de bandido, mas o meu ponto é que eu acho um completo absurdo. Agora, vamos lembrar que o Bolsonaro, que mais utilizou o Ministério da Justiça para processar pessoas que ofenderam o Presidente da República, ele já mandou prender o sujeito que chamou ele de noivinha do Aristides. Então, não é alguém que tem também apreço pela liberdade de expressão, que ele também utiliza os seus instrumentos, utilizou o Ministro da Justiça para perseguir todos aqueles que o criticavam, para ir atrás de jornalista, para censurar artigo de opinião em jornal e tentando conseguir decisões favoráveis, eu mesmo, mais uma vez, usando o Ministério da Justiça para isso, para achacar essas pessoas. E o Procurador-Geral da República também, que não processou absolutamente ninguém por corrupção, mas sim apenas por crimes de opinião, apenas por criticar o Presidente da República, como já foi o caso de várias pessoas, até mesmo o meu próprio caso. Anulou as condenações do Lula, foi o ministro Fachin, indicado pela Presidente Dilma, à época, que entendeu que o Lula foi julgado no lugar errado. Inclusive, uma coisa que a Jovem Pan está proibida agora de dizer, que ele foi julgado no lugar errado. Não era para ter sido julgado em Curitiba, era para ter sido julgado em Brasília. A partir do momento que ele teve a sua condenação anulada, ele teve os seus direitos políticos restaurados. Infelizmente, ele não tem mais essa condenação por uma decisão que foi do ministro Fachin, e uma decisão monocrática. Depois, acabou tendo lá o processo da suspeição do Moro, dentre outras coisas, que eu também acho profundamente lamentável. Mas, a gente sabe que, infelizmente, o presidente não determina aquilo que o ministro que ele indicou vai votar. Senão, a gente não teria, como teve no passado, alguns ministros indicados pelo próprio Lula votando contra alguns interesses dele. Vamos lá. Primeiro, não foi uma decisão monocrática do Fachin. Essa foi uma decisão referendada pelo colegiado. Segundo, não foi a decisão do Fachin que restaurou os direitos políticos do Lula. Foi uma decisão em separado. Uma é você determinar sobre uma condenação específica. A outra é se você decidir se condenado na segunda instância por um órgão colegiado, ele poderia se enquadrar na lei de ficha limpa ou não. Que, obviamente, deveria se enquadrar, mas com o voto do Cássio Nunes, isso mudou. E terceiro, você falou, bom, nem sempre o presidente referenda, isso não depende da decisão do presidente da República. Quando questionaram o Jair Bolsonaro sobre essa decisão, ele disse, bom, se tiver que soltar, solta. Essas foram as palavras dele. Eu já, inclusive, publiquei esse vídeo várias vezes em que ele responde isso numa live. Então, o próprio presidente da República referendou essa decisão que liberou os direitos políticos do Lula. Então, toda essa construção de argumentativa não procede porque, primeiro, não foi uma decisão monocrática, não foi uma decisão só dos Fachin, de uma outra decisão que a gente está falando, e o Bolsonaro referendou. O Lula hoje poderia estar sem direitos políticos se o Bolsonaro não tivesse nomeado para o Supremo Tribunal Federal um sujeito que soltou os direitos políticos do Lula. Como é que se justifica um negócio desse? Isso é absolutamente indefensável. E petista nos ministérios, nós já temos. O líder do governo Bolsonaro hoje fez parte dos governos petistas. Os ministros do governo Bolsonaro hoje, na Casa Civil, na Secretaria de Governo, nos principais ministérios-chave, fizeram parte dos governos petistas. O próprio Tarcísio fez parte dos governos petistas, vários nomes fizeram parte dos governos petistas, e hoje estão tomados na esplanada dos ministérios. Então não é uma questão só de polarização, de que um só existe por causa do outro. É porque efetivamente, hoje, o Lula só é candidato por uma decisão do Cássio Nunes, que foi o ministro nomeado pelo Bolsonaro. E se o problema está no Supremo Tribunal Federal, que eu concordo, se tem vários problemas do Supremo Tribunal Federal que precisam ser combatidos, por que o Lula nomeou um assessor do Toffoli e um sujeito que foi a indicação do Centrão, em vez de mudar o perfil do Supremo Tribunal Federal, quando teve a oportunidade. O Lula só está disputando as eleições em razão do Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro, o Lula hoje sequer teria direitos políticos, porque o voto de Minerva, o voto para você recuperar os direitos políticos do Lula, veio com a indicação do Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Quem mantinha o Lula sem disputar as eleições era o Celso de Mello. O Celso de Mello caiu. E, com a nomeação do Bolsonaro, o Cássio Nunes fez com que o Lula voltasse a disputar as eleições. Então, em primeiro lugar, a gente só está vendo o Lula disputar as eleições por uma indicação do Bolsonaro. Em segundo lugar, a gente está vendo todos esses abusos do Supremo Tribunal Federal, todas as liminares sendo concedidas hoje no TSE, no STF, porque lá em 2019, o Congresso Nacional teve a coragem, e olha que é muito difícil o Congresso Nacional ter coragem de peitar o Judiciário, de peitar o Supremo, porque o Congresso Nacional aprovou um projeto que é chamado 2.1.2.1, de 2019, que limitava as liminares monocráticas concedidas por ministro do Supremo. Ou seja, limitava os poderes dos ministros do Supremo, do TSE ético, todos os ministros de todas as cortes superiores de conceder liminares monocráticas e obrigava esses ministros a submeter essas liminares aos seus colegas. O Bolsonaro fez um acordo com o Toffoli para salvar o Flávio Bolsonaro e vetou esse projeto, vetou a limitação dos poderes do Judiciário, e hoje está essa farra que a gente está assistindo hoje. Depois, no quesito corrupção, hoje, quem é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro é o Ciro Nogueira, que é o réu no Petrolão. Então, os maiores pivôs de corrupção do governo petista, do maior escândalo de corrupção do país que foi o Petrolão, estão hoje no governo Bolsonaro. O Lula só está disputando a eleição por causa de uma indicação do Bolsonaro e os avanços do Judiciário ocorrem, não só porque o Bolsonaro fez um acordo para salvar a si própria e a própria família, mas como ele também nomeou um PGR petista que concordou com o início do inquérito das fake news do fim do mundo. É isso, Nica. Toda corrupção que supostamente existe no governo Bolsonaro, ela é jogada para essa questão de um orçamento que é do parlamento, que não é da gestão da União. A União tem que executar, o executivo ele executa, mas a indicação da emenda parlamentar ela vem do parlamento. Então, a gente está falando de quatro anos sem nenhum escândalo que tenha vindo de fato do governo Jair Bolsonaro. E a gente tem a corrupção generalizada do PT que é a outra opção e que pode voltar se a gente tomar uma postura de omissão, uma postura, no meu entender, covarde de pregar o voto nulo. Então, não existe a menor comparação entre a corrupção que era no governo do PT e essa corrupção que não há no governo Jair Bolsonaro. Não adianta você querer jogar para uma coisa que é do parlamento e querer apontar como se fosse uma coisa que o presidente está fazendo. Se algum deputado, se algum relator responsável por uma emenda fez um conchavo, fez uma maracutaia, como de fato pode ter acontecido, a gente está no Brasil, isso precisa ser investigado, os responsáveis precisam ser punidos. Mas não dá para colocar na conta do presidente Bolsonaro. A indicação do ministro-chefe da Casa Civil, que é real no Petrolão, é a indicação direta de Jair Bolsonaro. Perdão, vou interromper, senão vira a casa da Majoana. Manda para o Brasil. A nomeação para o FNDE também vem diretamente do ministro da Educação, que é a nomeação de Jair Bolsonaro. A indicação para o Banco do Nordeste é diretamente de Jair Bolsonaro. A indicação da Codevasf é diretamente de Jair Bolsonaro. E mesmo com os escândalos e da Codevasf aqui, não tem a ver com o orçamento secreto. No FNDE, não tem a ver com o orçamento secreto. No Banco do Nordeste, não tem a ver com o orçamento secreto. Mas dá para responsabilizar, sim, Jair Bolsonaro, pelos escândalos do orçamento secreto, porque foi ele que enviou o orçamento secreto pelo Parlamento. Primeiro ele enviou e vetou, depois ele enviou por duas vezes com a assinatura dele, do ministro-chefe da Casa Civil, e ele sancionou o orçamento e ele executou. E mesmo que não seja a função do Planalto indicar ou não indicar as emendas do orçamento secreto, que eu sei que no final das contas pode não ser no papel, mas de fato só recebe quem é da base do governo, é função deles fiscalizar para ver se o dinheiro está sendo enviado para o lugar correto.